Hoje, dia 4 de dezembro, é o dia do perito criminal. Aqui em Goiás, a Polícia Técnico-Científica conta com quase 400 profissionais que trabalham em 21 unidades espalhadas pelo Estado. São mais de 200 médicos legistas, mais de 100 auxiliares de autópsia, além de auxiliares de laboratório e fotógrafos criminalísticos. Todo o trabalho ajuda na elucidação de crimes. Na cena de um crime, os peritos criminais precisam se atentar aos mínimos detalhes. Os profissionais são responsáveis por coletar vestígios e objetos que podem se tornar provas e revelar a identidade de suspeitos. O dia a dia desses profissionais é permeado pela ciência e pela tecnologia. A Polícia Técnico-Científica de Goiás conta com três laboratórios. Um deles, o de DNA, é onde são feitas análises que podem revelar, por exemplo, se um objeto teve contato com sangue. Também é nesse laboratório em que são extraídas e identificadas amostras de material genético. Nós recebemos os vestígios nos locais de crime, são vestígios diversos. A partir daqui, nós manipulamos esses vestígios, fazemos a coleta nas possíveis regiões que podem conter material biológico. extraímos o DNA, nós isolamos esse DNA dos demais contaminantes, amplificamos esse DNA e depois nós fazemos um procedimento para obter o perfil genético que está ali naquele vestígio. E a partir daí, nós fazemos a comparação que nos foi solicitada. Esse é um dos aparelhos do Laboratório de Química e Toxicologia. A máquina mostra a quantidade de álcool presente em uma amostra. Obter esse dado com precisão é fundamental na investigação de acidentes, porque é possível saber se o motorista ingeriu bebida alcoólica mesmo que ele não tenha sobrevivido. Ajuda a investigação em casos de suicídio, por exemplo, por envenenamento, fazendo a materialização dessa intoxicação. Então, procurando um determinado veneno, medicamento, uma droga no sangue ou na urina desse cadáver e auxiliando a determinar a causa da morte. Além disso, a gente também lida com vítimas vivas, em casos de Boa Noite Cinderela, por exemplo, fazendo as análises nas matrizes biológicas, no sangue e na urina dessa vítima, procurando algum medicamento ou até mesmo o álcool que possa ter proporcionado essa vulnerabilidade. Para ingressar na carreira de perito criminal, é preciso prestar concurso público e ter perfil investigador. O perito criminal tem que ser observador, muito meticuloso, então a pessoa tem que ter também muito interesse em estudar, em se aprimorar, porque nós somos um órgão técnico científico, nós trabalhamos com ciência, então são qualidades esperadas do perito criminal. Eu sempre tive vontade de trabalhar com perícia criminal, porque é um trabalho lindo, que ajuda muito, a gente trabalha praticamente nos bastidores, pouco é dito sobre a perícia criminal, mas ela é muito importante, ela fornece a prova material, que é uma prova imparcial. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.